Olá, meus amigos, minhas amigas. Continuando esse supercurso da Lei Complementar 04, que é o Estatuto dos Servidores Públicos Estaduais de Mato Grosso. Nesta aula, nós vamos trabalhar o assunto reversão. Professor, o que significa o reversão? Reversão, aliás, esse assunto se encontra onde? Este assunto se encontra lá nas formas de provimento. Nós temos 4R-A-N-P. Reversão, cara. Reversão. Você tem que colocar o quê? Reversão aposentado. Ou seja, o cara está recebendo o benefício da aposentadoria. E acontece alguma coisa. Que essa alguma coisa vai fazer ele voltar para a ativa. Ele sai da inativa, ele é inativo, ele passa para a ativa. Então, é reversão. Chama reverter a aposentadoria. Ele volta para a ativa. Então, esse é o Instituto da Reversão. Esse Instituto da Reversão está previsto, claro, na Lei Complementar 04, que nós vamos estudar com vocês aí. E nós temos um entendimento, uma forma escrita diferente lá na Lei 8.112. Então, nós vamos estudar o dispositivo da Lei Complementar 04, e vamos comparar também com o dispositivo da 8.112, que é o Estatuto Federal. Bacana? Então, reversão. Reversão é o aposentado, já está aposentado, está certo? Aí, ele volta para as atividades. Aí, tem vários detalhes aí. Vão comigo aqui. Reversão, conceito, artigo 31. A reversão é o retorno à atividade de servidor aposentado por invalidez. Parou. Então, o cara foi aposentado por invalidez. Professor, a gente estudou, professor. A readaptação, sim. Na aula passada, o cara tinha uma limitação física, ele tentou ser readaptado, não conseguiu se readaptar, as limitações foram maiores, não conseguiu desenvolver. Ele foi aposentado por invalidez, por exemplo. Está lá. Passaram-se três anos. Três anos. Aí, três anos. Aí, ele é chamado para uma junta médica oficial. Tem muito isso, não é? E nessa junta médica oficial, forem declarados insubsistentes os motivos determinantes da aposentadoria. Então, aqui, ele vai passar a nota aí, a reversão compulsória. Porque nós temos dois tipos de reversão. E aqui, nosso curso é para você aprender tudo, cara. Aqui, você não está tendo um curso superficial. Aqui é detalhado. Detalhado. Então, é o seguinte, ele está, se aposentou. Qual que é a aposentadoria? Invalidez. Bacana. Está lá na invalidez. Três anos depois, a administração pública sempre está chamando os aposentados para passar para a junta médica. A junta médica oficial identifica que o cara não tem mais... Sarou daqueles problemas que ele tinha. Graças a Deus. Se sarou, então, os motivos que levaram a sua aposentadoria não decaíram, não tem mais. Então, ele vai ter o quê? A reversão. Esse nome, essa reversão é a compulsória. Ele é obrigado a voltar. Artigo 32. A reversão far-se-á no mesmo cargo ou no cargo resultante de sua transformação com remuneração integral. Professor, o que é isso? Eu era professor. Eu era professor. Então, você volta para o cargo de professor. O cargo de professor passou por uma transformação em outros cargos. Você vai seguir essa transformação. E sempre com remuneração integral. Parágrafo único. Encontrando-se provido este cargo, o servidor exercerá suas atribuições como excedente até a ocorrência da vaga. Professor, o que aconteceu aqui, professor? O que aconteceu aqui, professor? Aqui, o quê? A reversão. Sou aposentado. Invalidei. Três anos. Junto à médica. Só que, ao voltar, o meu cargo estava ocupado. Se o meu cargo está ocupado, o cara vai ficar no cargo lá. Eu vou ser colocado o quê? Em excedente. Eu vou ser colocado em excedente. Lembre-se que tem um dispositivo semelhante. O cara era estável. No meu caso, gestor governamental do estado de Mato Grosso. Estudei. Queria ser fiscal de tributos. Eu fui aprovado em concurso fiscal de tributos. Tomei posto. Tudo estadual. Tudo bacaninha. Chegou lá no meu cargo de fiscal de tributos. No término dos três anos, eu fui inabilitado em estágio probatório. Fui exonerado. Aí, eu vou ser o quê? Reconduzido o meu cargo anterior. Se eu tiver ocupado esse meu cargo anterior, e o cara, a gente vai estudar isso para você lá, reconduzido ao cargo. A gente vai estudar mais para frente isso. O cara, se não tiver estabilidade, se eu tiver em estágio probatório, ele será exonerado. Então, isso aqui é diferente. É um mundo de detalhes. Bacana? Então, isso aqui. Muito importante. Professor, o que mais? Vamos lá. Não poderá reverter o aposentado que já tiver completado 70 anos de idade. Professor, por que isso? Por que 70 anos de idade? Até o presente momento é o limite para a aposentadoria. Você leva uma compulsória. Você pode ficar até os 70 anos de idade. Com as grandes reformas da Previdência, esse número pode mudar. 34. A reversão faceasse a pedido. Ou seja, aqui, o legislador estadual trouxe a previsão da reversão a pedido. A reversão a pedido. Bacana? Fechou. Está aqui. E agora? Agora, nós vamos explicar a reversão como é feita lá no governo federal, porque ela é bem mais detalhada do que a nossa. Na Lei nº 8.112, o seguinte. Reversão. Eu retorno à atividade do servidor aposentado. Ok. Por invalidez. Quando junta médico oficial declarar insubsistentes motivos da aposentadoria, aposentadoria ou, ou seja, por invalidez, no nosso caso lá, junta médica, é chamado de reversão compulsória. Na Lei nº 8.112, é mais claro isso. No interesse da administração. Desde que é chamado de reversão a pedido. Então, no interesse da administração, a reversão é a pedido. Então, nós temos a reversão compulsória, é destinada lá à aposentadoria por invalidez e a pedido, que é interesse da administração. Professor, vamos fazer aqui uma comparação para vocês. Vem cá. Reversão compulsória. Aplica-se os casos de invalidez. Aplica-se os casos de aposentados por invalidez. Reversão a pedido. Você define. Aplica-se aos aposentados voluntariamente. É diferente. O outro é só por invalidez. Eu aposentei proporcionalmente, por exemplo, em aposentadoria voluntária. Só que o que aconteceu? Teve o plano de carreira, ampliou um pouquinho a carreira. O que acontece? Se eu voltar a trabalhar, ainda tenho saúde para isso, capacidade laboral, eu vou conseguir, eu vou ganhar um pouco mais. Acontece isso? Claro que acontece, acontece muito. Então, é o seguinte, a compulsória é só por invalidez. Isso cai em concurso, cara. A reversão a pedido. Aplica-se a aposentadoria, as aposentadorias voluntárias. Compulsória. Irrelevante se o servidor era ou não estável quando dá aposentadoria. O que significa dizer isso? O cara pode ter tomado posse hoje, daqui a um ano, quando teve alguma moléstia que ele adquiriu no serviço ou fora dele, que possibilitou o seu trabalho, a junta decidiu aposentar por invalidez. Somente servidor estável quando dá aposentadoria. Então, só o servidor estável pode solicitar a reversão, o pedido de reversão. Ato vinculado, ou seja, obrigatório, não tem discricionariedade. Se a junta médica definir que o cara está apto, ele é obrigado a retornar. Ato discricionário, ou seja, existe uma faculdade de aceitar ou não. Caso o cargo esteja provido, o servidor exercerá suas atribuições como excedente até ocorrência de vaga. Não pedido, a reversão só ocorre se houver cargo vago. Não há a figura do excedente. No caso da reversão. O tempo de contribuição após a reversão será considerada para concessão de nova aposentadoria. Olha que coisa interessante. Então, no caso aqui da compulsória, ele volta, então ele passa, o tempo de contribuição será considerado na nova aposentadoria. Lembrando, quanto mais contribuição você tiver, teoricamente, você tem um benefício maior, ou seja, uma aposentadoria maior. O tempo de contribuição só será considerado para concessão da nova aposentadoria se o servidor permanecer pelo menos cinco anos no cargo após a reversão. Olha aí. Então, se ele fica mais de cinco anos, será contado o prazo para a reversão. Pode ocorrer a qualquer tempo no caso da compulsória. Já na reversão a pedido, só pode ocorrer caso não tenha transcorrido mais de cinco anos desde a sua aposentadoria. e finalmente vedada ao aposentado que já estiver completado setenta anos de dados para os dois lados. Porque setenta anos, hoje, é o limite que nós temos para a concessão de aposentadoria. Deu setenta anos, mesmo que você não quiser se aposentar, você vai levar uma compulsória nas costas, vai vir um documentão lá, um documento, é um ato vinculado da administração pública, é obrigado à administração pública a te aposentar aos setenta anos. Isso com as regras atuais, eu acho que isso pode mudar setenta anos, eu não acho o cara já, acho que pode trabalhar até um pouquinho mais de setenta, não sei, é a minha opinião, eu falo, é uma opinião pessoal minha. Comigo aqui, talvez eu seja enganado inúmeras vezes, mas não deixarei de acreditar que em algum lugar alguém merece a minha confiança. Puta, forte, eu falo isso porque o professor leva tombinho todos os dias aí, mas eu nunca deixo ver o que está nas pessoas. Forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau. Olá meus amigos, e aí, gostou da aula do professor Luiz? Olha só, o LAConcurso disponibilizou para vocês aí, para fins aí de degustação, doze videoaulas, as doze primeiras videoaulas do meu curso da LC04, que é o Estatuto do Servidor Público Civil do Estado de Mato Grosso, só que as doze videoaulas é uma pequena parte, por quê professor? Porque este curso completasso da LC04, contém 59 videoaulas, é isso mesmo, 59 videoaulas, se você quer, estou convidando você aqui para você fazer a nossa isolada do LAConcurso, da LC04, que custa apenas 30 reais. E se você quiser fazer também o nosso curso de apoio técnico e professor para o concurso da Seduc, você pode ter certeza que é a melhor preparação que está sendo disponibilizada no mercado, convido você a acessar o site que eu tenho certeza que você não irá se arrepender. Então, espero vocês no site LAConcurso. Um forte abraço, fique com Deus, tchau, fui. LAConcurso. LAConcurso.